Galera, não se esqueça de clicar no sininho, compartilhar esse vídeo e deixar seu like. Ah, e se inscreva no canal. E mais uma coisa, se você gosta do nosso trabalho, ajude o movimento. Você com certeza já ouviu a conversa fiada de que beleza é relativa, correto? Na verdade, não tem nada a ver. Qualquer pessoa com o mínimo de capacidade intelectual e visual sabe diferenciar o feio do bonito. Por exemplo, basta comparar o Cristiano Ronaldo antes e hoje. Qual é o mais bonito? Eis que a Copa chegou. As televisões focavam em gravar mulheres bonitas nas arquibancadas. Vez ou outra, aparecia um homem bonito também. Mas a galera do mimimi ficava indignada com isso. Pegaram uma meia dúzia de denúncias de assédio, que infelizmente sempre acontece em grandes eventos, e tentaram acabar com a alegria geral. Uma pena, porque a FIFA cedeu a gritaria dos histéricos de sempre e tomou uma medida inacreditável. Proibir a exibição de mulheres bonitas na arquibancada. É ou não é bizarro? Seguindo essa lógica, se tivéssemos casos de racismo, a FIFA iria pedir pra não filmar mais negros nas arquibancadas? Quer dizer que estamos dando razão aos talibãs, falando que as mulheres têm que ser cobertas da cabeça aos pés, para evitar mostrar as partes do corpo e serem agredidas? Que palhaçada é essa? Em que a vítima, no caso mulheres bonitas, são punidas pelo crime de meia dúzia de babacas agressores. É pior ainda quando paramos pra pensar nas consequências. Imagina que você seja uma mulher na arquibancada e aparece na transmissão de uma TV. Com a proibição da FIFA, você vai ter certeza de que você é feia e poderá até processar a emissora que te exposa isso. Beleza é algo que chama tanta atenção que até a ciência já provou sua capacidade. Um estudo conhecido pela Universidade Exeter da Inglaterra já provou que bebês ficam mais felizes ao verem fotos de pessoas bonitas. Mais uma vez, o politicamente correto vem estragando tudo. Foram 45 denúncias de suposto assédio na Copa, um número minúsculo comparado à grandiosidade de pessoas que estavam na Copa na Rússia. Por quanto tempo vamos tolerar que meia dúzia de babacas metidos a politicamente corretos ditem as regras? Chegou a hora de reagir. O politicamente correto é a droga mais broxante que o mundo já conheceu.